O site Jornal da Cidade Online destaca De maneira covarde, Globo tenta equacionar a crise e promove demissão em massa às escondidas Confira os detalhes A Rede Globo de televisão tenta disfarçar o indisfarçável que enfrenta forte crise financeira com queda simultânea de faturamento e audiência E a solução encontrada é a demissão em massa Nessa semana, apenas em São Paulo foram demitidos 20 profissionais entre jornalistas, produtores, cinegrafistas operadores de áudio e outros profissionais da área técnica Na semana anterior, já havia acontecido demissões No Rio, onde se concentra a área de dramaturgia A tesoura também fala alto com medalhões sendo dispensados semanalmente Outra preocupação da Globo é evitar que seu momento delicado seja usado em campanhas pró-Bolsonaro A emissora elegeu o presidente da república como seu principal adversário e está pagando o preço por isso E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal E se puder, se inscreva ou siga a gente E aí E aí